O episódio começa com o Instituto Imperial chegando com o ônibus do inferno. Daí o gordão tranca o cu de medo e vai correndo cagar. Aí chega o quatro olhos, falando que ia jogar aí os caras já desanimam mais ainda. Daí eles vai procurar o gordão para completar o time. Aí o Endor vê o cara cagando e já toma uma paulada no cu. Aí eles acham o gordão trancado no armário de medo dos caras. Estrupado o ânus deles. Começa o jogo, daí o juiz fala, fala, fala. Depois os caras do Instituto vêm no carrinho e já tomam o chapéu. Fantástico. Aí a bola vai para o Sonioca e todo mundo fica de pau duro. Achando que ia ser gol, mas o goleiro defende. O goleiro manda a bola para o Kido. Eu Endor já tranca o cu de medo. E o Kido toca para o cara que eu não lembro o nome e ele enfia uma pancada que minha nossa. Daí o Instituto começa a comer todo mundo na bolada. E já mete 10 a 0 no primeiro tempo. E o segundo tempo já começa com os caras do Instituto mantendo o testículo afrodescendente. Vamos ativar, zona mortal. Pra que esse sujeito apareça pra jogar. Zona mortal. Zona mortal. Aí o Endor tenta parar o testículo afrodescendente. Mas quando ele vê que não vai conseguir, tenta parar com a boca. Mas parece que deu errado, não é mesmo? Continuem assim, até que esse cara apareça. Aí o maluco já faz o vendaval do saci. Aí eles começam a comer todo mundo de novo na bolada. É surra, 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 mais surra, surra, surra. E o Kidodo começa a chamar o satanás no meio do campo. E fala se ele não apareceria comer o cozinho doendo na bolada. Depois a mafrodita do Kazemaru pula na frente da bola para tentar defender. Mas é arremessado para trás. Queria que soubesse que você não faz bem o seu trabalho. Aí o cara começa a espancar a bola e chuta e o Endor acha que vai conseguir defender. Ele defende. Me tira ele e chupou a bola de novo. Depois eles tem que fazer a saída de bola. Mas só tem o inútil do 4 Olhos em pé. E outros jogadores estão tudo morto no meio do campo. Aí o 4 Olhos sai chorando do campo e joga a camisa com o número 10 no chão. Galera a segunda parte dessa análise eu vou postar depois. Porque só isso já dá um puta trabalho. Espero que tenha gostado e até mais. Valeu, falou. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL